Depois de um século, gente, tem novidade aqui no GTA V Online, manos, finalmente saiu o novo kart aqui no GTA, eu não tô botando fé, manos, aqui na Legendary não tem nada, aqui na loja mais chique do GTA, nessa loja aqui vem os novos Supers, tem Fórmula 1, eu imaginava que o kart ia ser lançado aqui na Legendary, mas negativo. Pessoal, temos um kart nessa loja aqui do GTA, manos, hoje finalmente a gente vai tunar o Dinkaveto Clássico, que é um kart, Lipão, quanto que ele custa? Então, mano, não custa nada, a Rockstar Games pelo menos uma vez na vida deu um presente de Natal pra gente, que é um kart, também se isso daqui custasse um milhão, né, que é o que ia custar, ó, 895 mil, ia ser um absurdo, né, Pagar um milhão em um kart, manos, né, como vocês podem ver, pessoal, eu só estou com 6 milhões na minha conta, tô ficando pobre, mano, e olha só, gente, a aceleração dele tá no máximo, a velocidade máxima dele, ó, tem dois quadradinhos aqui, dois risquinhos, né, não é bom de freio e a tração dele é ótima. Mano, esse daqui é um dos karts novos, né, aqui no canal já saiu um vídeo que eu testei o novo kart do GTA, o kart que parece mais um kart mesmo, e testei os outros veículos que vão ser lançados ainda, E eu não imaginava que a Rockstar Games ia lançar já nessa sexta o Jinca Veto Clássico. Eu vou comprar ali na cor azul, pode ser na azul mesmo, olha quem tá aqui comigo, olha quem tá aqui comigo, ó, cabeça de gambá, mano. Bom, gente, não se esqueçam de deixar muitos joinhas aí, hoje é dia de novidades aqui no GTA, se inscrevam no canal também pra gente alcançar os 11 milhões, ó, toda vez que vocês olham pra essa plaquinha de diamante aqui, ó, Tem que se lembrar de se inscrever no canal e de divulgar também o canal pros amigos de vocês, beleza? Ah, rapaziada, eu tô aqui no meu submarino novo também, olha que legal, eu pintei ele de vermelho, pra lembrar mais a cor do canal, tá muito top, então assim que ele chegar eu já volto com vocês. Tá chegando, pessoal, tá chegando nosso novo kart, só que vai ter um outro kart novo também, pessoal, esse kart aqui é bem simples, nossa, o tamanho dele, mano, eu não tô botando fé, É que eu tô aqui numa sessão pública e eu tô com um kartzinho, mano, eu tô numa sessão pública com um kartzinho, olha o cabeça de cavalo aqui do meu lado. E aí, mano, gostou? É, ó, tirando até uma foto, que isso! Gente, naquele vídeo que eu fiz mostrando os veículos novos, né, que vão ser lançados ainda, eu mostrei esse kartzinho pra vocês, mas esse kartzinho aqui, digamos que é só o esqueleto dele, né? É só o esqueleto do kart, vai ter um outro kart que vai ser lançado também, nas próximas semanas, que vai ser um kart mais... mais... mais parecido com o kart mesmo, né? Isso daqui parece um carrinho de rolimã, mano. Olha que louco, véi! Tá maluco, tem luz? Não tem nem luz, véi! Eu ia atuar lá na minha garagem da Arena War, pra colocar uma luz boladona, mas não tem, véi! Ó! Gente, sensacional! Mano, sensacional mesmo! Vamos lá na Arena War? Eu não sei se tem espaço, clã! Ó, não é muito rápido esse kartzinho aqui, mano, é de qual classe esse kart? Eu não consigo ver depois que tá rolando um evento aqui na sessão pública, depois a gente vai ver em qual classe que entra esse kart. E a pergunta que não quer calar, é possível tunar ou não? Vamos ver, gente. Maze Bank Arena, vamos chegar aqui na minha Arena do Maze Bank, fazer aquela tunagem, pessoal. Aquela tunagem que vocês já sabem, que tem o selinho profissa. É só tunagem profissa aqui, rapaz. Esquece! Gente, eu nunca andei de kart na vida real. Olha o tamanho disso daqui, mané. Isso aqui não é bem um kart, né? Isso aqui parece um esqueleto, mané. Ó, esportivo. Um esqueleto. Ó, é da classe de esportivos, então vai ter como colocar em corridas. Não vejo a hora de eu fazer uma mega rampa de kart. Mano, vai ser animal. Tem 15... É... 15 itens customizáveis. Ó, blindagem 100%. A aceleração dele já tá no máximo, só que a velocidade máxima dele, você pode ver que tá bem baixinha. Freios de corrida. Motor nível 4. Bloco do motor. Ó! Dá pra deixar o motor padrão. Ou dá pra pintar ele também. Eu vou pintar, pessoal. Escapamento, deixa eu ver. Ó, ó, o escapamento pequeno ali, pessoal, de titânio. Dá pra deixar o escapamento um pouco mais pra cima. Ó, pra cima pega bem nas costas, velho. Acho que vou deixar esse daqui. Titânio. Vou deixar uma ponta de titânio, pessoal. Eu acho muito legal esses escapamentos, ó, com essa ponta azul, como você pode ver ali, ó. Que é a ponta de titânio. Fica, ó. Profissa. Escudo frontal. Ah, dá pra gente personalizar ele, pô. Ou será que esse aqui é o kart, mas agora a gente vai personalizar ele. Vou deixar esse daqui, ó. Aerodinâmico. Dá pra mudar o chão também. Dá pra deixar o chão cromado. Vou deixar o chão cromado. Já imaginava que ia ter estampa. Se bem que eu não gosto desses adesivos, gente. Olha de fogo, mano. Eu acho que eu vou lançar esse daqui, ó. Que é um fogo... Chamas verdes, né. Pedais. Dá pra trocar até os pedais, pessoal. Ó, esse daqui cromado ficou bem legal. Pintura a gente já vê. Volante. Dá pra trocar... Dá pra colocar a primeira pessoa? Dá pra colocar a primeira pessoa, ó. Só que eu tô com essa máscara zoada. Ó, tem um, dois, três, quatro modelos de volante. Como você pode ver ali, pessoal. Tentar dar um zoom ali pra vocês, ó. Olha os volantes. Gostei desse daqui, ó. Fórmula profissional. Vou lançar esse daqui. Turbo. No máximo. E as rodas. Ah, roda não tem como trocar não, pessoal. Ó, só dá pra mexer no pneu, ó. A gente coloca, ó, fumaça personalizada nele, né. Fumaça do kart. E dá pra colocar o pneu à prova de bala. A única coisa que dá pra mexer nele. Nice. Vamos mexer, então, na cor dele, gente. Tromadão, não. Cor do comando também, não. Eu não tô afim de lançar cor preta nele, não, pessoal. Acho que vou lançar um azul, quem sabe. Se bem que já tava azul, né. Ó, azul ultra. Azul ultra fica massa. Vermelho eu não vou lançar dessa vez, gente. Vocês podem ficar tranquilos que vermelho hoje, ó. Não vai rolar. Preto também não, pessoal. Preto não vai rolar também, não. Eu acho que vou lançar um azul ultra, gente. Azul ultra ficou legal, ó. Azul ultra. De trás aqui a gente pode lançar um... Essa estampa eu acho que eu vou mudar também. O motor eu vou deixar o azul, ó. O motor vai ficar azul. Um azul um pouco mais forte. Pra dar um detalhe. Achei que ficou estiloso. E... Cor interna. Ah, cor do banco. Dá pra gente trocar o banco também, pessoal. Ó, que louco. Já sei. O banco vai ser vermelho. Cadê o vermelho aqui? Boa. Eu vou trocar essa estampa, gente. Aqui, ó. Cartezinho, pessoal. Finalizado. E aí? Será que ficou massa assim, gente? Meu cart? Com esse banco vermelho, mano? Talvez o banco a gente pode trocar. Olha, essa chama aqui vermelha. Eu achei que ficou massa, pessoal. No cartezinho. Só que calma, gente. Ainda vai vir um cart profissional aí, produção. Taca a imagem aqui do cart que vai vir aqui no GTA. Então, como vocês estão vendo aí, gente. Esse daqui que é o novo cart. O outro cart que vai vir pro GTA também. Eu acho que nas próximas semanas a gente já vai ver. Já vai ver ele aqui no GTA. Talvez o banco laranja, pessoal. Pra combinar mais com a estampa. Deixa eu mudar aqui o banco, pessoal. E esse daqui é o nosso novo cart aqui do GTA. Que se chama... Dinkaveluto? Não, Dinkaveto. Dinkaveto. Bom, gente. Vamos sair aqui da Arena War. Vamos fazer aquele teste. Mano, olha a gangue me esperando, mano. Aí eu vi vantagem. Aí eu vi vantagem. Ô, louco, mano. Ô, louco. Deixa eu estacionar aqui do lado. Que isso, mano. Um salve especial aqui pra todo mundo que tá aqui jogando comigo. Que é o Ariel, o Guilherme. É... O cabeça de cavalo aí que eu não me esqueci o nome dele. Tamo junto, hein, rapaziada. Ó o Pipoco saindo, gente. Ó o Pipoco saindo aqui do escape, ó. Chama. Ó o Pipoco saindo. Rapaziada, vamos fazer o seguinte. Todo mundo me seguindo. A gente tá perto do aeroporto. Vamos invadir o aeroporto. E fazer uma racha lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, peguei ele no meio fio. Nossa, ele capotou ela no fundo. Não dá pra pegar aqui no meio fio, senão... Já é Elvis, galera. Já é Elvis. E aí, será que vai ter algum pack de corridas de kart? Será que a Rockstar Games vai lançar algum... Algum pack de corridas de kart? Igual ela lançou aquela vez com as... Na Fórmula 1? Se bem que a gente pode utilizar as pistas de Fórmula 1, né? Vamos lá, rapaziada. Vamos lá na pista, hein? Fazer aquele rolê. Pessoal, estou de volta. Eu acabei caindo aqui do GTA e caí da sessão da rapaziada. Eu caí aí da sessão da rapaziada. Não sei se eles vão conseguir voltar aqui. É... E acabei de deixar o maluco aqui no aeroporto, um tal de Leandrin. E aí, mano? E aí, mano? Vamos bater um racha aí, fio. Vamos bater um racha. Vamos bater um racha aí, compadre. Acelera, meu filho. Acelera, hein? Acelera, mano. Vamos bater um racha. Ó o maluco com uma faca ali, véi. Ah, rapaziada. Acabou de chegar aqui o kart do meninão aqui, ó. Que faz parte do nosso comando. Acabou de chegar o kart dele aí. Vamos lá, meu parça. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá no... Eu acho que o kart dele está tunado. Deixa eu ver. É, está tunado porque está com... Ó. É rosa, pessoal, o kart dele, ó. Tem umas estampas e tal. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Pouco em pouco a galera vai chegando aqui com o kartzinho. Nossa, olha! Meu amigo! Mas não tem como andar de kart na cidade. Não tem como andar de kart na cidade, não. De jeito nenhum, velho. Tá, eu vou pegar aqui, gente, uma granada. E assim que a granada explodir, a gente... A gente acelera. Tem mais uma pessoa vindo com o kart. Nice. Vamos vir aqui na ponta da pista. Pessoal, já vamos lançar a braba aqui. X1 de kart no GTA. Mano, a Rockstar Games tinha que ter lançado antes um kartzinho, mano. Ela já podia ter lançado há muito tempo. Ah, moleque! Galera, aqui, ó. Na posição, hein? Tá o Golden e o Vim aqui comigo. Ó. Eu vou jogar uma granada lá, hein? Assim que explodir, a gente acelera, hein? 3, 2, 1 e... Foi! Opa! Opa! Mano! Que vantagem que é essa? Meu Deus, mano. Olha a vantagem que eu abri. Os outros dois karts ali estão no mesmo nível. Mas eu abri muita vantagem, velho. Eu acelerei bem antes, né? Bem antes eu acelerei. Ó, vamos de novo, hein? Vamos de novo, hein? Vamos pegar essa linha aqui, ó. Vamos lá, hein, rapaziada? Vamos lá, hein? 3, 2, 1 e... Agora a gente saiu junto, saiu junto. Ah, não. O Mininão saiu um pouquinho antes. Nossa, o Mininão abriu muita vantagem, mano. Isso abriu muita vantagem. Ele abriu muita vantagem. Mas eu acho que ele acabou acelerando bem antes, né? Porque eu e o Vim aqui, ó. A gente tá no mesmo nível. Opa, opa. Ó. No! Mano, muito bom, gente. Muito bom. Ah, e todos os karts estão tunados, ó. O karts do Golden ali também tá... Também tá todo... Todo tunadão. Vamos de novo, hein, gente, ó. Último x1. 3, 2, 1 e... Foi! Eita. Eita, o estante! Mano! Brabo, hein? Brabo, hein? Vou soltar um pouquinho o acelerador. Soltei um pouquinho. Olha, tá explodindo tudo. Nossa, quase que explodiu, menina, ó. Nossa, muito top, gente. Animal, 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 animal. Os karts. Vou fazer muita zoeira com vocês aqui no Mundo Livre do GTA. Pode ter certeza, pode ter certeza que vai ter muita zoeira aqui com vocês, pessoal. Gostei, hein? Muito top, mano. Muito top. Então, gente, quem gostou também, já explode o likeão aqui. Mais uma novidade aqui no GTA. Vamos ficar de olho aí nos próximos dias, que vai ter outras novidades. Hoje, na sexta, a Rockstar Games deu esse presente pra gente, que é um kart. Resgate o kart, não custa nada. Tá gratuito lá na loja. Então, ó, não tem desculpa. Quero ver todo mundo aí comprando o kart, esse kart novo. Resgatando lá o kartzinho. E é isso, gente. Vamos ficar de olho aí nos próximos dias. É nóis. Se inscrevam no canal aí. Tamo junto. Um abração aqui do Mano Lipão. Até a próxima e fui. Tchau, tchau.